Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos trazendo Enter the Gungeon É um jogo que eu vi até, parece muito legal Não irei jogar no controle, irei jogar no mouse, tá? A música tava extremamente alta, cara, meu Deus do céu Ele tem em português, tá? A condenada O piloto O soldado A caçadora Ahn... Ahn... A caçadora Tá, mas... E aí? Ah, tá Voltou o direito da Dodge Entendi E aí, Jorge, boa tarde O que tem um monte de bebida aqui, cara? Bem, o que temos aqui? Você deve ter acabado de chegar Não me diga, veio aqui para mudar o passado, né? Bem, muitos outros já tentaram Mas não há salvação aqui Espera, deixa eu tomar Por favor, Jorge, faz aquela avisada lá, por favor Eu já fui com você Vim para mudar o passado E agora não tenho futuro Ok Então vamos ver Eu já dei uma olhada, né? Nesse jogo E eu achei ele muito legal até, tá? Com certeza ele é meio rei de indústria Tá? Jovem valente Tente virar essas vezes Tente virar essas vezes Ou chutar esses barris de botão Isso, libere sua rapa Não tem nada dentro deles Mas podem deter uma Isso, pode quebrar tudo Eu limpo depois E aí? Só isso Ah, pensei que ia ter alguma coisa Pessoal, se o barulho do teclado estiver muito alto Me avisa Então vai até jogar controle Vai Tá bom, vai Pronto, jogar controle Que faz menos barulho Que no teclado Prossimo para o seu lado Próximo dessa vista Você pode detergir com qualquer coisa Que fique realçada ou em branco Enquanto você chegar perto Agora me deixe em paz Só para a próxima sala Não faça esse tutorial Durar mais do que for necessário Mova-se Continuem 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 Esta é a lição mais importante Você pode dar uma camberota Apertando o left button Em uma direção Ok Você fica invulnerável A atirar usando a primeira metade Da camberota Mas volta a ficar vulnerável Quando chega ao chão Isso significa que você pode dar camberotas Para se esquivar Através de balas Ou dos ataques Você só precisa calcular O momento preciso Quando quiser abrir a barreira Use a camberota Para chegar ao lado direito Da sala Sem morrer Espera até o último segundo E aí aperte Para começar Pronto Baitada Um passe Use sua camberota Para saltar sobre o buraco Aproxime-se da beirada Você precisa saltar sobre o buraco Você precisa saltar sobre o buraco Ah foi mal Parece legalzinho né A porta está aberta Mas você tem mais buraco Para atravessar Isso foi o momento certo Passa pela porta Passa pela porta Para continuar Vai em frente Adiante Passa pela porta Para continuar Ah Pensei que tinha tipo Algum diálogo secreto Sabe A camberota A primeira e melhor forma De evitar a morte É uma troca de tiros Mas as vezes O número de balas Pode ser avassalado Por exemplo Não há como se escovar Disso Mas há algumas formas De liberar o buraco São chamadas a pagões Usem para apagar Todos os projetos E os inimigos O lançado Impedindo que eles Disparem para alguns Os inimigos O pagão Também impõe os inimigos Para trás É ótimo Quando você precisa Do seu problema Para pegá-los E basta dar sobre eles Excelente Os apagões São recarregados A cada nível Por isso Use-os Quando for preciso Você também pode Encontrá-los Pelo Balabirindo Que é o Gangel Pelo Balabirinto Mas eu não contaria Com isso Adiante A força do apagão Pode revelar Te amarra A parede Use o apagão Para abri-la Ok Entra aí Vai em frente Vai Ah Você já sabe o básico Moça Acho que você merece Uma recompensa Uma arma digna De seu estado E sua experiência Pode abrir Lança ervilhas Primeira arma Do bebê Muito bom Muito bom Virar IRB Para atirar Recarregue Com botão X Mas primeiro Você precisa De um alvo Para atirar Um dos habitantes Naturais Do Balabirinto Cruel Selvagem Sangue Inolento É uma bala Agora Mate Ah Lança ervilhas Que sangue Que sangue frio Você é realmente Placado Na sala Seguinte Terão trocas De verdade Marta Os inimigos Encarna a sala Para a minha porta Nós vemos aqui Alguma sala Que sangue frio Que sangue frio Que sangue frio Então Então É com certeza É mais fácil Porque aqui Ou você Usa o Dodge Você tem que tirar O polegar Do direcional Do analógico direito Para poder dar Dodge Então é muito mais fácil No teclado O problema É só o barulho Provavelmente o R Recarreca Muito legal Os instrutíveis Do jogo Não É o Epo Ok Estou pegando Cartuchos De munição Por aqui É legalzinho Jogou essa preceira Relique Hunter Zero Porém Porém Melhoro Melhoro Epaco É Provavelmente Esse Relique Hunter É novo Você já sabe Dar campanhas Atirar E usar apagões Mas tem que parar Para aprender Você precisa saber Os itens Que existem Uma forma de arma Esse kit match Por exemplo Ele roubou Os pontos de vida Pega Aproximando-os nele Apertando-o Ele Se ele está firme e forte Então é melhor esperar Para usar depois Quando decidindo usá-lo Lembre-se que o botão Espaço Usa os itens Ok Pode ir em frente Ah Isso foi o vento Não estamos subterrâneo Está vendo aquilo Do outro lado É um teletransportador Sempre que você achar Um poderá voltar Até ele Quando quiser Exceto se estiver Em combate Para usá-lo Abre o mapa Segura do tab Depois abre o cinto Entendeu? Vou explicar outra vez Não, entendi Ótimo Agora o Tá Aqui tem uma jogadinha Não Quando a gente Compara um jogo A gente fala Um pouco mais antigo Não é que Esse aqui Por exemplo Se você fala assim Parece o Relic Hunters Não Tem que comparar Com jogos Muito mais antigos Como se fosse Os primórdios Tipo Você compara O GTA V Com um jogo Que usa 3D Mundo aberto Né Ou você compara Com o GTA 1 É a mesma coisa Que eu comparar Ah, esse O Cuphead É que nem o Hollow Knight Não O Cuphead É uma plataforma Que nem a época Nesse, cara Entendeu? Mais ou menos assim Agora o Relic Hunter Eu já ouvi falar Mas Não Entendeu? Tem que ter um grau Comparativo aí Só que da base Não do que já está Em cima Entendeu? Não é errado Mas É o melhor Tá? Lembre Você pode viajar Para qualquer teletransportador No mapa Não só os que estão Na mesma sala Se funciona Você pode apertar E conseguir via No portal Vejo vocês Após algumas salas Ao norte daqui Explore sempre Deixar Deixar o maior Deixar o chefão Beleza Assim Esse jogo Mas Esse jogo Ixi Agora ferrou Como é que eu uso Como é que eu uso A bombona lá, cara? Como é que eu uso A bomba? Ixi Porta de controle Declado no mouse Editar mapeamento De teclas Atirar Recarregar Mapa Usar apagão Que? E aí, Gabriel? Não é por nada não Parece que tem um Um secreto Aqui Bom, beleza Aí, ó Aqui tem um secreto Então, esse jogo Ele é um Roguelike Eu acho Tá? O que eu gostaria de saber mesmo É onde que ele irá É Como que ele irá implantar Esse A mecânica De você ficar mais forte Ou se ele simplesmente Sei lá Ué, Gabriel Mas o O O Jorge Acabou de mandar Aí, cara Qual a mensagem A gente tá dando Falando lá Eu preciso de uma arma Melhor, cara Ah Escudo do velho cavaleiro Carrega o fardo Da experiência Protege o conhecimento Tá Olha que da hora Escudo do velho cavaleiro Entrou o tiroteio Entrou o tiroteio Tá Ah Decorado com o braço Só caso Carrega o conhecimento Há um diagrama Na parte traseira Que ilustra Como prender o escudo Exemplo de quando levantado Notavelmente Sem nenhum desgaste É um robusto Porém modesto Usado para cavaleiros Por uma cabeça Atipicamente grande Ah Ah Ah, beleza Saídos fresquinhos Do forno Todos os dias Fez pela mamãe São de morrer Ou quem sabe São de viver Cook da amizade Cara Meu Deus Uma bondade de cura Ser curado Com tema pequeno Tá Beleza Inimigos Chefões Então Quando eu vi Esse jogo Uma das primeiras Coisas que eu pensei Foi mais ou menos Em como que ele Iria adicionar A longitividade dele Né Porque tem vários jogos Que você Vai ficando mais forte Você tem uma arma melhor No caso Que essa aqui Né Só que Como será que Ele vai ser Entendeu Eu dei uma olhada Mas eu não Eu não entendi muito bem Como que Não É Eu não entendi muito bem Como que ele pode Como que ele vai Aliás Né Adicionar os quesitos Roguilar Se é que ele é Roguilar Se tiver mais de duas armas Segure o left Control Para desacelerar o tempo E escolha a arma que você quer Use o left Control Para tocar de arma Numa Uma K Eu peguei uma K Isso aqui é uma K A K47 Não aceita migração Ué E como é que eu seleciono Ah Volume do jogo Tá Vamos lá então E agora Como é que tá Cara Temos uma K Bom Vamos no chefe Como é que tá agora Deu uma baixada Pare comigo Quando estiver pronto Para o seu desafio Final Você só pronto Para botar em prática Tudo que aprendeu Sim Vamos lá Então Enfrente-me Em um duelo Ela é muito difícil Cessar fogo Cessar fogo Ei Este escudo Você achou Meu escudo Significa que você sabe Meu terrível segredo É verdade Eu nunca conquistei O balabirinto Eu nem sei mais Se é este Se este É o mesmo balabirinto Que humilhante É tudo culpa Daquele maldito Ok Hã Lindinha Lindinha Ah tá Peraí Peraí Tá E agora Agora está melhor melhor aí o volume a fenda o meu dog o meu dog o meu dog o meu dog o lancer vilhas ainda funciona em grande parte sem automático a original um dos exemplos mais antigos de projetos acionados por gatilhos fia culpa ele contra itens condaçados tão vazias faz companhia para caçador ele tem um bom faro para tesouros mas todas as tentativas de treinado em combate falharam é na hora das fãs tá beleza bom não é nada aqui certo é mas tem que ver na hora de atirar mesmo um é tem que ver na hora de atirar agora você já pode trabalhar bem obrigado ou vamos vamos ver né opa é filho um bullet hell É, eu acho que eu preciso citar que aleatoriamente gerado, né, gente? Legal, ele é fast-paced ali. Baneiro, baneiro. Ô, louco. Toma. Beleza, mais um ativo. Realmente eu estou curioso pra saber o quanto que esse jogo vai avançar. Meio coração, chave, meio coração. Cuidado com as balas por aí, ok? Eu realmente estou curioso pra saber como que ele vai se desenvolver. Ô, cachorrinho, cara, que maneiro. Cara, foi hit e kill, cara. Que legal. Opa. Poção de amizade. Mais um para arma temporária. Temporalhamento. Começou. Oh. Opa, o que é isso aqui? Arma de corda. Deixe-a carregada. Caraca, velho. Olha essa arma que da hora. Ah, não morreu ainda. Olha que legal, cara, essa arma. Eu acho que eu vou... Deixa eu carregar essa arma. Olha que legal. Olha a musiquinha. E aí, Rafael, boa tarde. Ah, que legal, cara. Que legal. Eita, pula. Ai. É um pedaço de queijo. Os carinha ficam escondidos. Legal. Ah, é? Pula. Que legal. Ah, que legal. Empurra a mesa. Ah, tá. Já foi, né? Hum... Aqui tem segredo, então. Toma. E aí, Numo. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Numo. Boa tarde. E aí, Numo. Cara, eu gostei do... Da besta, cara. Gostei da besta. Bem legal. Bom, vamos usar a pistolinha. Porque eu não sei como é que vai ser o chefe, né? Que legal, velho. Que legal. Opa, peguei escudo. Oh. Mochila jato para alçar o voo. Olha que legal. Que maneiro, cara. Tá, então agora nós vamos para cá. Ah, é? Ai. Que legal, cara. Mochila jato. Você é mais rápido, mas você não consegue dar dodge também. Ah, é? Ah, anos, cara. Esse jogo é tão antigo assim. Ano passado, cara. Ano passado. Caramba, você falou ah, anos, eu... Caraca, quantos anos tem esse jogo? Que eu sabia que ele é novo. Meu Deus. Opa, chefe. Ah, vem. Caramba, eu acho que esse aqui é o primeiro boss. Primeiro boss mesmo. E eu vou metralhador. Metralhaggia. Metralhaggia. Tá. Eu te... Eu removi sua mensagem. Você já está desbanido, tá? Por favor, não cite... Não cite pirataria, tá? Por favor. Eu te banir para remover a mensagem. Você já está liberado. Eu te banir para remover a mensagem. E eu também te abriu. Eu te abriu. É difícil. Você morreu? Oxi. Não, não fala mais em pirataria. Aceitem toda a galáxia. Presto da hegemônia. Poxa, que legal. Ah, na verdade não, cara. Não jogamos não. Mega mão? Ah, velho. É do Mega Man, cara. Que legal, velho. Que legal, mano. Nossa, que muito louco, velho. Que da hora, que da hora. Que legal, cara. Que da hora. Que legal. 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 Vamos ao办 raising edge. Legal. Legal. Ok, vamos lá. Castelo do Senhor Chumbo. Eita, olha que legal, cara. É uma munição de 12, cara. É porque eu fui usar, eu fui dar o dodge, só que eu esqueci que é o botão direito. Isso aqui é o que? Cheio. Eu realmente não sei o que que é isso aqui. É verdade, pode ser a munição. Eu realmente não sei o que é isso aqui. É verdade, pode ser a munição. O que é isso aqui? É verdade. O que é? Acabou isso aqui? Toma. Toma. Nossa. Eu nem falei oi do dedo de deu. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Ai, caraca. Nossa senhora. Cara, esse mago tem que matar de imediato, cara. Tem que matar esse mago de imediato, velho. Pra que você quer saber, cara? Qual é o horário em Portugal, velho? Aqui, olha. Use o mapa para viajar, prensa de transporte. Ah, tá? Aqui, olhe. Ah, é. É a munição, é a munição. Eu vou pra cá. Ai, Candão, eu tô na live lá, cara, se quiser. Ah! Ah, por favor, né, gente? Usa o horário militar, né? 17. Capreola. Ha! Pronto. Nossa, cara, meu Deus, nossa, Gabi, eu não falo nada, cara. Não falo nada, cara. Ainda fala que foi visitar ainda. Usa PM. Ah! Ah! Eu desmaitando? É, né? Diz que ele disse que ia pra faculdade e tal, que ele ia poder jogar. Nossa! Nossa! Toma. o que isso aqui quer dizer esse vermelho aqui não tem uma legenda não é estranho o cara isso aqui em pouca não me ignorou é preciso uma arma um pouquinho mais precisa ae peida ai que susto quer dizer esse projétil de munição vermelha aqui bacamate da hora em não muito né mas é melhor guardar as armas bom por que que o ego não pode ser o mapa não mas tava olhando o mapa vamos pro chefe vamos pro chefe ah então o primeiro chefe sempre é o mesmo o 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 Ah! 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 Ele taca lá na frente de proposta! Ai Tá na minha mesa, cara Agora eu botei distância Não, eu quero pistola, isso Ai, beleza É, metralhaga Metralhaga Ok Boss, tesouro, baú, munição Belém, belém Blém, blém Ah Aqui, ó É vida Por isso É, mas é metralhaga mesmo Tô ligado Bom, vamos ver Vamos ver Ativo Para o tempo Brevemente Se não aparece Efeito Diferente Os tons Funérios Frente Para trás Desenvolvido Tá, ele para o tempo Vamos lá Ah, não tô com a coisa Ah, não, eu tenho que ter perdido Ah, não, eu tenho que ter perdido Eita brilho A-A-S-A Nossa, velho Caraca Ah, não tô com uma salvação muito boa então não é não tá fácil não agora isso quer dizer que ele é mais forte não morri eu esqueço do dó e que esse cara a ele dá dano ele dá dano deixa eu ver gabriel cara eu acho que é a tonete cara aqui pronto caraca velho eu pensei que aquele carinha era alguma coisa sei lá tiro nome com beleza armas passivo aqui ó eu tenho três moedas caraca tá claro porque tudo que a gente precisa de um bicho que fica se multiplicando e aí e aí e aí deve ser a rede e aí e aquela garrafa cara e aí 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 É um hit de besteira Aqui ó, tem vida Munição, beleza Não precisa pegar É legal né Que ele informa o que que tem Cara, olha isso Oxi Chegaram mais ovos Seja uma arma boa, só isso Provavelmente essas moedas Não sei, provavelmente essas moedas Servem para você Liberar novas armas permanentes Assim, que serão liberadas Ah, é bala de borracha Que serão liberadas No decorrer né Ou seja, ela vai poder aparecer É, realmente hoje eu não vou jogar É que eu também tô trazendo tanto jogo Tá complicado Nesse final de semana também não dá pra jogar Fortnite Mas a gente vai trazer uma arma Eu acho que É que ele fica muito repetitivo Eu não tô pra paciência pra jogo de tanto grind Assim, sinceramente Não tô pra paciência Ah, não morreu aí Remessa de suprimentos Manda mais Ainda funciona Ah tá Isso aqui Invoca a chegada de um pacote de munições É isso Algo pra coleção Eu te dou algo em troca Eu, hein Beleza, Jorge Fortnite, cara Não tá lembrado não, Gabriel Tá, aqui não tem nada Ó, a princípio aqui não tem nada, né Olha o tamanho dessa dança Tá, preu Eu nem vi o outro morrendo Não sei, cara Não sei, não A gente tá trazendo outros jogos Fortnite Ele ficou muito Espingalestra, cara Fortnite Ele ficou muito Muito repetitivo Ele é um bom jogo Mas tá muito repetitivo Extremamente repetitivo Tá muito legal Mas Por enquanto não Sim, Gabriel Esse mesmo Sim, tem o modo Battle Royale Mas eu já joguei ele também Assim, cara O jogo não tem nada de novo Não tem nada de novo É um jogo legal A gente trouxe A gente pode até trazer Quando estiver jogando os três juntos Não só um Aliás, os quatro juntos Mas não tem nada de novo Não tem nada de novo Em compensação A gente tá trazendo um monte de jogo novo Entendeu? Eu também não vou ficar gringando no jogo Se é que vocês querem Mas eu não vou ficar gringando É só em um jogo, cara Eu quero trazer outros Eu já tomei assim De jogar Skyrim Porque é enorme Ah, manda uma arma boa, né? Que da hora, cara Minecraft Nós trouxemos muito Enjoou um pouco Então nós 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 trazemos aí Ele Eu acho que uma semana sim E uma semana dois Não tem horário definido É muito simples, cara Dá uma passada Se você não quiser Seguir Ou sei lá o que Eu não sei como funciona Na Twitch Dá uma passada aí Pra ver o que a gente tá vendo Agora a pegada tá mais É A pegada tá mais Stardew Valley Do que outra coisa Entendeu? Ah, deu Ah, deu Ah, deu Ah, deu Do lado ali, cara Aqui não é difícil De novo Não Nossa, cara Eu vacilei de novo Não Não, não disse Sky Semana que vem, cara O que você tá falando, Gabriel? Tá falando, cara Não faça isso, velho R minúsculo Alfabético Boleto 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 Que da hora, velho Aqui é a entrada, né? Bom, vamos lá Que da hora É, olha lá Escreve Bullet Seria a arma Munição em inglês Não, mas eu posso trazer hoje Entendeu? Não só semana que vem Eu posso trazer hoje Boleto 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 Não é Sky Não é Sky As vezes por semana É todos os jogos As vezes por semana Entendeu? Não Não É em média É em média Detonador primordial Boleto 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 Relógio bala Bro Caraca Não A intenção é trazer dois episódios Por semana Mas se for mais Eu trago mais Quando eu falo dois episódios por semana É no mínimo dois episódios por semana Por causa do mundo Caraca Ah, mas ela é fracona, sabe? Boleto 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 Certo Ah, quase esqueci do item médio Ah, agora sim Uma granada Tipo, hoje mesmo eu estou pensando em jogar escala Não sei É que eu já não dormi direito Não me importo, umas três horas Por exemplo, se o Kandy entrasse na calça e eu falo, não, a gente joga um smart, mas não, mesmo isso o cara faz. Ah, que mentira, cara, como que pegou aqui? Morri. Aqui, olha isso. Ah, não. Ah, que mentira, cara. Bullet, bullet, bullet. Ele quem? Bullet, bullet, bullet. Bullet, bullet. Essa arma até que é boa, viu? Bullet, bullet. Bullet, bullet, bullet. Bullet, bullet. Bullet, bullet. Acho que vou guardar essa arma. Bullet, bullet. Aff, eu vou. Bullet, bullet. Bullet, bullet. Que mentira, cara. Bullet, bullet. Bat, bullet. Bullet, bullet. Carey? Não sei, cara. Às。。 Desteit disadvantaged, TED viram também, olha a sua mão! Como nem Rose estiver acima do RNicot, tenho playlist de barreira de biscuits. Atende? Fica com certeza de nicho em jogos de problemas. Estáanders! Ah que filha da mãe, cara Não, ela tá errada Ui, caraca Nossa Tá, tá realmente começando a ficar Tem que ver certinho, Gabriel, porque Agora falar assim, ah, tais dias Sem notar jogos é complicado, cara Infelizmente Hum O altar está vazio, não fazer nada Mas eu tô com uma vida Eu não tenho chave pra abrir o baú Mas ele fica gravado, né Ah, pois é, cara Um dos que mais me preocupa é o próprio Skyrim Ele dura muito, né Vamos lá Terceira fase Isso aqui já tá difícil BULLET 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 Ok, eu preciso de uma chave Que eu preciso de uma arma O vendedor não tem chave O vendedor não tem chave BULLET 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 Ah, eu vou selecionar os personagens Ah, já falou com aquela pobre alma apenada O Sr. Mariel, ele está preso nos corredores Perdida é bem triste Tá, quanto mais você coleta Mais as coisas liberam Eu acho Deixa eu ver Atirar no tempo Três Correndo Torrou, atingiu Me pegou a arma Atirou no tempo E conseguiu reviver Ah Nós já trouxemos Terraria no nosso canal do Youtube Entendi Tá, então beleza pessoal Vou deixar esse episódio por aqui Tá Nós já voltamos com outro episódio Do Enter the Gangel Muito obrigado a todos E até já já Fui Tchau 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 Tchau